E ainda mais, você tem um problema muito sério com relação ao desrespeito à Constituição por parte de autoridades. Essas autoridades se incluem na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal e a grande questão é essa, né? Eu vejo abuso de autoridade ser cometido a torto e direito. E como é que fica? A autoridade pode abusar das suas prerrogativas constitucionais sem responsabilização? Ou a gente vai começar a responsabilizar a autoridade que copia e cola a denúncia? Como é que a gente vai fazer esse equilíbrio? Quem vai responsabilizar ministro do Supremo Tribunal Federal? É o Senado. Existe uma agenda do senador Pacheco com o Supremo Tribunal Federal? Ou talvez com o Executivo para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal? Será que isso leva ele a várias infrações do Código de Ética e Disciplina do Senado Federal também? Agora, ele está querendo protelar. Por que ele quer protelar? A gente tem 10 assinaturas a mais de senadores pedindo a CPMI do dia 8 para contribuir na aferição de culpa dos participantes daquele dia. A gente tem 23, salvo engano, deputados federais a mais do limite mínimo de assinaturas. O que o governo quer fazer? Ele quer sair por aí comprando senador? Ele quer ganhar um tempo com o Pacheco para fazer o quê? Parcerias entre senadores ou deputados federais e grupos chineses? Grupos de interessados aí? Grupos econômicos que podem contribuir financeiramente para deputados e senadores saírem da lista de pedido da instauração da CPMI? O que está acontecendo? Quando que a gente vai sair da defensiva e começar, de fato, a apurar a verdadeira responsabilidade de quem está abusando das suas prerrogativas constitucionais? O poder está servindo só a essas pessoas. Eles não estão preocupados com a punição dos verdadeiros autores do dia 8 de janeiro. Eles estão preocupados com o jurídico político. Ele é travestido, ele é embalado de um discurso jurídico. Mas quando você abre a caixinha, você percebe que o Supremo Tribunal Federal e o TSE contribuíram para silenciar órgãos de imprensa no ano passado. Então, tem ditador com inveja do Brasil. Poxa, se o Supremo Tribunal Federal consegue silenciar órgãos de imprensa, falar o que é sagrado e o que é profano numa democracia, eu queria um tribunal assim na minha ditadura. Eu queria um tribunal assim. E mais, você tem ainda o PL das fake news, que está sendo pautado por Arthur Lira. Então, existe uma construção maligna aqui de violação à liberdade de expressão por todos os lados. E com relação à individualização da pena, percebam como eles usam o fato como factóide. Não estão interessados na verdade, estão interessados em aniquilar pessoas que pensam de maneira diferente a eles. Porque eles querem colocar junto aos vândalos que deveriam ser responsabilizados, toda uma categoria de pensamento. São os radicais de extrema direita. São aqueles que não querem o Supremo Tribunal Federal com todo esse poder na mão. Mas a agenda é muito mais específica e muito mais financeiramente interessante para os envolvidos lá em cima. Eu enxergo essa situação como algo vexatório. É um golpe na nossa democracia, na nossa república. É um desrespeito ao cidadão, ao bom senso e à nossa inteligência. Porque a gente tinha que estar discutindo aqui quem vai ser punido e responsabilizado nesses órgãos também, nesses poderes de autoridades que abusaram do cargo que elas exercem e estão completamente fora da sua liturgia. Então, acho que essa é a grande pauta. Quando que a gente vai ter o impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal? Essa é a pauta. Ao invés de a gente só agir na defensiva. Quando que o Senado vai começar a agir com freios e contrapesos junto ao Supremo Tribunal Federal? E quando o Pacheco, se ele não instaurar essa CPMI, se ele protelar a instauração dela, ele está ferindo o regimento. Ele está ferindo o regimento do Congresso Nacional. E, portanto, o mandato dele deveria ser discutido no Conselho de Ética e Disciplina e ele deveria sofrer a punição exemplar por estar interferindo diretamente no trâmite da Casa, deixando a minoria humilhada, que não é minoria também, mas você tem mais de um terço das assinaturas de senadores e deputados. Você está impedindo que eles consigam instaurar a CPMI para apurar o que de fato aconteceu nesse dia 8 e contribuir também para as investigações.